Atenção, pelotão! Sentido! Pelotão! Ordinário! Arx! Esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda. Pelotão! Esquerda! Pelotão! Pelotão! Alto! Acertei. Direita! Atenção! Eu soube que estava de volta. Oi, Webster. Esses retardados não sabem nem limpar o rabo. Você tem conferido isso pessoalmente, Webster? Eu e o Major Powers formamos uma companhia de elite de homens guerreiros. A única coisa que você sabe formar é um monte de bundas moles. O que é? Depois que você gastar toda a sua munição fresquete, os inimigos dos americanos vão transformar você em um queijo suíço. Vá devagar e olhe a sua mira. Eu não tenho culpa, cara. Esse negócio não funciona direito. Não foi eu que ventei essa porcaria, não, tá? Não há nada de errado com a arma. Segura firme. Você não trocou o seu capacete por um pinico? Não, sargento, isso aqui é em sua homenagem. Ah, é? É uma peça clássica para todo mundo. Sands of Ivojima, Porkchop Hill, Kesson, todas essas coisas boas. Aí eu achei que seria uma espécie de homenagem nostálgica para um veterano idoso e bonzinho como o senhor. Eu estou muito comovido. É, sabe, foi o mesmo que dizer seja bem-vindo e também tchau. E o capacete que você deveria usar? Por acaso não foi parar na lojinha de penhores do seu amigo na cidade, foi? Não, pera aí, sargento, isso aí é uma acusação grave. O senhor sabe que a gente é responsável por essas coisas aqui. É verdade, são mesmo. É por isso que eu quero ver o capacete na sua cabeça até as 19 horas, ou você não terá a cabeça para usá-lo. Sim, senhor, sargento da artilharia Highway. Minha arma está travada. Foi mal. O Major Powers vai ensinar você a disciplinar seus homens. Webster, se o Major Powers parar de repente, a sua cabeça vai parar no meio do traseiro dele. O Profili não vai conseguir chegar no alojamento. O Major Powers é um cretino. O Major Powers é um cretino. Levanta, não dá essa satisfação ao Panaca. Você consegue, Profili. Eu consigo! O que foi que você disse, sargento? Eu disse para não dar essa satisfação ao Panaca, senhor. Eu disse para não dar essa situação ao Panaca. Eu acho que eu ia장 para o Panaca o Panaca. Eu digo para elas.